Oi meu gatinho, oi minha gatinha, tudo bem? Seja muito, muito, muito bem-vindo a mais um vídeo Bom, no vídeo de hoje você tá vendo ele quase que ao vivo Mas eu estou gravando aqui agora, no momento que eu estou postando na sexta-feira Bom, o vídeo de hoje é uma sugestão do Rai Um beijo pro Rai, que é o vídeo de teia de aranha Eu não cheguei a ver nenhum, só pesquisei Mas achei interessante e quis trazer aqui pra vocês Bom, antes de começar o vídeo, além dos importantes serviços, é deixar o like Comentar no vídeo aqui embaixo e mandar o seu pix Caso você queira o seu nome de usuário no começo dos vídeos Bom, eu vou informar vocês que talvez vocês ouçam um pouco Alguns barulhos externos, tá? Que tá tendo uns barulhos aqui na vizinhança Por isso eu diminui um pouco o ganho do microfone Mas eu vou tentar não deixar isso intervir muito Espero que vocês gostem do vídeo Eu espero vocês no final desse vídeo E espero que gostem do tema Um beijão O vídeo é retirando Teia de aranha do seu rosto Então vamos lá, né? Com muito som de boca também Tchau, 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 tchau Ticacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Antes que vocês perguntem pra si mesmos Porque eu não trouxe ideia de aranha Bom, eu até tentei, né? Mas não foi meio viável Tentei, 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 tentei Tentei, 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 tentei Bom, como eu disse, talvez vocês escutem uns sons externos Bom, deixa eu tirar aqui um pouquinho Tem muita teia de aranha no teu rosto, onde você colocou o teu rosto, hein Olha, é perigoso andar assim no escuro, em lugares, né, que não frequentam muita gente, né Então, toma cuidado, talvez seja uma fantasia de Halloween, né, no caso Ó, vou tirando também com as mãos também, que ajuda muito, né Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, tem pouca teia de aranha aqui ainda. Tem algumas agarradas aqui na tua franja, na tua sobrancelha, assim. Mais um pouquinho só vou tirar aqui pra gente completar logo esse vídeo também, né? Pra ele não ficar muito longo. Não sei se você tá gostando dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, prontinho. Retirei toda teia de aranha do teu rosto. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, meu gatinho. Minha gatinha. Se você chegou aqui, muito obrigada pelo seu carinho, que Deus te abençoe. E eu espero você no próximo vídeo, na segunda-feira. Anota aí, tá bom? E é isso. Espero sugestões de vídeos nos comentários. E espero o seu comentário em especial falando o que você achou do vídeo, tá bom? É isso. E eu já penso, hein? Clique, 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 clique. Oi.